Xipalapala Info, edição 8 de julho Pessoas com deficiência não receberam informações precisas sobre a iminência do ciclone Idai e tiveram dificuldades para receber ajuda pós-ciclone, concluiu o relatório da Unicef. A organização acrescenta que esta camada social não teve conhecimento sobre onde buscar ajuda e o facto agravou-se com o envolvimento limitado das organizações de pessoas com deficiência nestas ações. De acordo com os inquiridos, o foco do apoio foram os centros de acomodação, deixando para trás pessoas com deficiência que não conseguiram procurar abrigo nestes centros. Perto de 100 países estão a ficar sem medicamentos para as pessoas vivendo com HIV por causa da interrupção do fornecimento provocada pela pandemia da Covid-19. alertou esta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde. Segundo a Agência das Nações Unidas, um total de 73 países comunicou que está à beira de esgotar as reservas de medicamentos antirretrovirais e outros 24 estão com reservas baixas. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de comunicação para a intensificação da prevenção da Covid-19 e a eliminação do estigma e discriminação em Moçambique, com o objetivo de consciencializar a sociedade sobre a necessidade de combate à Covid-19. O Ministro da Saúde, Armindo Tiago, classificou de preocupante a onda de estigma e discriminação de pessoas e famílias com pacientes diagnosticados com a Covid-19, verificada no país. Sabia que as massagens ao bebê recém-nascido ajudam-no a dormir, mamar e respirar melhor? A massagem na barriga, no sentido do relógio, reduz os gases e as cólicas do bebê. Aos bebês que nasceram prematuros, a massagem ajuda a ganhar peso rapidamente. Faça massagens suaves ao bebê todos os dias, começando pela cara e continuando até os pés, após dar-lhe banho e antes de pô-lo a mamar. Aproveite as práticas tradicionais de massagem que existem na sua região, mas não devem ser bruscas ou violentas para o bebê.